Opa! E aí, zoeiros? Beleza? Aqui foi o Glamer, o Cavit do canal Pior Gamer do Mundo e, galera, é o seguinte, estamos aqui, jovens, para um vídeo de pack opening muito especial, muito bacana pra vocês, rapaziada, com direito a pack de jogador da UEFA Champions League, jogador 81+, rapaziada. Tá todo mundo de olho aqui nesse pack, temos agora, aqui na StreamCraft, 333 pessoas assistindo a live, cara, então se você quiser ser um desses rapazes que estão assistindo esse vídeo muito antes de você, é só você me seguir na StreamCraft, procura aí o app na Play Store ou lá na loja da iOS, né? É, eu não sei nem, eu sou pobre, então eu nunca mexi com os celulares da Apple, então eu não sei nem falar iOS, tá ligado? Procura lá em StreamCraft, canal O Pior Gamer do Mundo, live aí, segunda, quarta, quinta e sexta, 6 horas da tarde, sábado e domingo é horário diferente por causa dos jogos, é aí, UEFA Champions League, sexta-feira também pode iniciar um pouquinho mais cedo. Mas, segue lá, porque você vai receber uma notificação no seu celular assim como iniciar, beleza? Então, vamos abrir esses packs aqui, começando com um pacote meio bostinho, pacote meio ruinzinho, pacote ouro, mas quem sabe a gente não é abençoado aí no pacote ouro, vamos ver o que vai vir pra nós. Veio aí o informe no pacote ouro, cara, olha aí, rapaziada, o Richarlison no pacote ouro, 70 mil! Eu tô largo demais, eu não tô, caraca, velho! Richarlison, faz a dança do povo, meu cara! Cê é louco, mano! Cê é louco, velho! Vale umas coisas bem legais aí o Richarlison, vou até dar uma olhada aqui, ele que tá na seleção da semana, eu tava de olho no Richarlison, no início da live aqui, eu tava de olho no Richarlison, tá ligado? Eu falei, pô, tá seleção da semana, até que esse Richarlison aqui é interessante, porque a cartinha dele não é ruim, rapaziada, não é cara, tá ligado? Então vamos nessa pra um pacote ouro prêmio de jogadores, o primeiro pack surpreendeu a todos, veio o menino Richarlison, tinha só um raro, vamos ver se a sorte continua nos abençoando E hoje vem aquele nosso primeiro icon, vamos ver aí o pack, olha aí... É um pack de ouro normal, é o Sommer, é o Burke! É o Sommer daqui! É o menino Sommer daqui, rapaziada! Todo mundo gosta do menino Sommer daqui, né? Tem que ter, tem que ter o Sommer daqui no Pack Open, se não tiver o Sommer daqui no Pack Open, não é um Pack Open bem feito, convenhamos, né? Convenhamos, rapaziada! Vamos fazer uma venda rápida do Sommer daqui, vamos continuar! Pacote ouro prime de jogadores, são seis raros, é agora, hein, heizinha! É agora, heizinha, que manda aquele Ronaldo pra nós, heizinha! Manda aquele Ronaldo pra nós, heizinha! Ô sua danada! Quem será o... Olha aí, mano! O Plea, velho! O Plea, velho! Ai não, rapaziada! Plea! Triste demais, torcedor! Plea é triste demais! Vamos guardar os itens no clube aqui! Vai ser um jogador raro, rapaziada! Mas esse aqui, mano, eu vou fazer a venda rápida, cara! Hoje eu tô revoltado! Tô revoltado hoje! Vai todo mundo pra venda rápida! Vamos continuar aqui! Temos um pacote direto de jogadores! Os pacotes da Champions, né? Vamos fazer o seguinte, vamos lá pros pacotes promocionais, rapaziada! Temos seis pacotinhos promocionais! Vamos lá, heizinha! Aquele, aquele walkout! Aquele walkout! Nós somos meninos walkouts! Queremos aqueles caminhadores! Caraca, velho! Primeiro pack! Não começou legal! Olha aí! Ah, velho! Eu achei que era informe, mano! É o Elia! Caraca! Tá vendo tudo com os nomes cortados? Plea, Elia! Né? Podia ser um nome maior, né? Tipo, parece um sobre... Um apelido? Plea, Elia! Não é Elias, tá ligado? Estranho, cara! Estranho! Talvez nenhum jogador que tenha um apelido aí! Quem será que tem apelido? O Júnior! Era Neymar Júnior antes, né? Pode ser que nem o Júnior aí, ó! Calou o Júnior! Queremos você aqui! Vamos lá, Iezinha! Ai, caraca, velho! Vamos ver, rapaz! Pode ser um informe! Vamos ver, vamos ver! Nossa Senhora! Italiano! Zagueiro! Caldara, rapaziada! Meu amigo! Só tá vindo os malucos com nome estranho, tá ligado? Plea, Elia e Caldara, cara! Caldara é um belo de um nome, né, rapaziada? Provavelmente os pais dele gostam muito de cadeiras, tá ligado? Não sei, né? Caldeira, caldeirão! Na verdade, caldeirão, né? Caldara! Sei lá, mano! Tem louco pra tudo! Vamos nessa! 250 fapotes! Pra vir aquele Ronaldo Fenômeno no Icon? Não, não pra vir aí! Quem será que veio? Quem é que veio? Quem será o menino? Opa! Opa! Espanhol! Espanhol quando veio... É Pedro! Não, não, não! Eu sei isso! Lucas Vaz! Cara, quando vem espanhol no pack, rapaziada, você já sabe o que você tomou naquele ó, tá? Porque, mano, jogador espanhol, pra valer alguma coisa, é difícil, cara. É difícil, rapaziada. É difícil. Tá difícil demais, né? Vamos lá! Olha aí, galera! Vamos invocar os poderes do Austin! Alô, Austin! Abençoe esse pack, menino Austin! Traz um walkout pra nós! Caralho, cadê? Sem walkout, hein? Tá triste demais, hein? Meu Deus do céu! Olha aí! Manoel Fernandes, um português! Um abraço, meus meninos portugueses! Você está com muitas expectativas, é! Estamos, né? A gente cria expectativa porque a gente sabe que vai vir um walkout... Mano, é hoje que vem, rapaz! Rapaz, respeita a nossa história, rapaz! São dois packs, é no último... Não é nesse aqui, é no próximo, galera! É no próximo que tem um walkout, rapaziada! É, no próximo. Acho que é no próximo mesmo, né? Vamos ver aí... Olha só! Mais um português! Achei que era o mesmo! É o Nani, rapaziada! Achei que era o mesmo, tá ligado? Mas é o Nani, cara! Não vou reclamar, porque tá... Se fosse o Manoel ali também não ia ser muito melhor que o Nani! Na verdade, ia ser a mesma coisa, né? Mas... Beleza! Vamos lá! Periquinha 1! Austin 1! E agora Vard, que é o mito novo da live... Do canal! Vamos lá, rapaziada! O último pack! Nós é brasileiro, não desiste nunca! Nós é brasileiro e só toma naquele lugar, né? Porque, pelo amor de Deus, olha só! Olha a bosta! Olha aí quem é o zagueiro! Meu Deus! Mandinho, rapaz! É o menino Mandinho, cara! Alô, Iei! Que isso, Iei! A senhora já me parou de me seguir no Twitter por nada! Agora a senhora já não me manda um packzinho decente? Dei pra gente fazer um view na humildade aqui? Pra botar um título clickbait sensacional? Nem isso, dona Iei! Triste demais, cara! Vamos lá, rapaziada! Temos mais quatro packs! Pacote eletro de jogadores raros! Vamos lá! São 12 raros! Vamos que vamos! É agora! É agora! É agora! Vem! Vem! Vem porra nenhuma! Quem é que veio? Meu Deus do céu! Nossa, mas não é nenhum telão! É brasileiro! É brasileiro! É Jardel, cara! Pelo amor de Deus, cara! Jardel, velho! Corulho, velho! Corulho, Corulho, velho! Corulho, mano! Meu Deus, cara! Como veio aqui jogadores portugueses, cara! Vamos lá, rapaziada! São três raros! Pelo amor de Deus, Austin! Abençoe este pack de três jogadores da UEFA Champions League! Um deles raro! Vamos lá! Vem o walkout! Vem o walkout pra nós! Não, cara! Não, velho! Triste demais, cara! Quem será a Draga, velho? Mais um português, cara! Meu Deus! Rafa, cara! É o Rafinha, mano! Meu querido amigo português, Rafa! 93 de ritmo, cara! Mano, eu tô numa Draga, velho! Meu Deus do céu, rapaziada! Minolê Schmelzer! Meu amigo! Vamos lá, rapaziada! Vamos lá, rapaziada! Abençoa este pack! Abençoa este pack! Vamos lá, vamos lá! Paco de jogadores raros da UEFA Champions League! Bora! 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 Puta que barra! Ai, 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 rapaz! Quem será, mano? Meu Deus, cara! Quem é esse maluco aí, velho? Nossa senhora, velho! Ai, sagem! É 81 mais e vem o 82! Pô, legal, hein! Legal, legal! Legal, rapaziada! Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus, rapaziada! Vai ser no último! O último eu não vou nem olhar, galera! O último é com vocês! Espera aí, mano! Você é louco! Gostou ouvi, rapaziada? Olha só, cara! Luzaninho, rapaz! Já temos um reserva, hein! Já temos um menino reserva, hein, rapaziada! Você é louco, mano! Luzaninho, rapaz! Então tá, rapaziada! Eu não mitei nos primeiros packs! Eu falei, não! Eu vou ter que mitar! Eu tenho que abrir um pack sensacional hoje pra fazer aquele vídeo, aquele clipe beitão na capa do vídeo, né, mano? Vamos nessa, então, rapaziada! Vamos abrir aqui o 81 mais! E aí, abençoe este pack! Mande um andador, pelo menos pra gente ser beitado! Pelo menos pra gente ser beitado, cara! Quem será, velho? É telão! Olha aí! É belga! MC! Do Tottenham! Dembélé! Boa! Boa, galera! Carta boa, mano! Carta, olha! Ok, hein! Uma cartinha ok, hein, rapaziada! Dembélé! Olha, dá pra utilizar, hein, cara! Dá pra utilizar, botar ele até de volante ali! Dá pra utilizar ele sim, rapaziada! Dembélé é bom demais, hein, cara! Melhor do que eu esperava até! Ah, vamos lá! Jogadores raros da Champions! Vamos lá, galera! Começou bem ali com o Dembélé! Vamos ver o próximo, cara! Vamos ver se é telãozinho, pelo menos! É telãozinho! Vamos ver! Polonês! MC! Aí não é coisa boa! Aí! É o Zelinski, cara! Putz, velho! É o 81 mais e veio o 81, cara! Hoje tá difícil, mano! Hoje tá difícil, rapaziada! Tá difícil mesmo, cara! Vamos lá! São mais três, caras! Mais três, rapaziada! Vamos lá! Vamos lá, Iezinha! Capricha pra nós, Iezinha! Capricha! Mano! Eu quero aquele holocaute, cara! Um holocautezinho da tipo seria sensacional! Polonês! Ah, não é o mesmo, né? É... O Millic! Puta merda! Puta merda, galera! Millic é triste demais, torcedor! Isso é louco, mano! Já vamos guardar o item aqui! Vamos continuar, rapaziada! Vamos lá! Jogador da UEFA, tipo, eu digo 81 mais! Bora, 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 bora! Iei! Bora, ia! Aquele andador, ia! Ah, velho! Eu não acredito que não vai vir um holocaute, cara! Não acredito, velho! Vamos ver! Nossa senhora! Quem é, velho? Savitch? Savitch 8x4! Que bosta, velho! Que bosta, mano! Ai, meu amigo! Tá bem complicado, hein, rapaziada! Tá bem complicado a nossa vida, hein? Cê é louco, mano! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Capricha, capricha! Pra capricha, capricha, capricha! E no último! É no último, Iei! Vai! Puta merda, cara! Não acredito, mano! Pelo menos um brasileiro, um cara conhecido, um francês, um alemão, MC, da Juventus, que dira! Não! É o Henrican, velho! Puta merda! Vamos! Prejudi, senhor! Caraca, velho! Pelo amor de Deus, velho! Não acredito, cara! Tá muito difícil, velho! Cê é louco, mano! Então é isso aí, rapaziada! Cara, não veio nada no dia de hoje! Infelizmente, os packs não estavam abençoados! Vou abrir um ourinho aqui, ó! Só pra encerrar o vídeo aqui! Agradecer demais a você que assistiu o vídeo até aqui! Não esquece de deixar o seu like se eu gostei, que é muito importante! Começamos muito bem, terminamos mal aí! Com uns packs muito ruins! E é isso aí, rapaziada! Deixa o like, me assiste no InstaCraft! O link tá na descrição aí! O link na descrição não dá, porque o YouTube não deixa! Mas eu vou deixar nos comentários aí pra você assistir por lá! Tamo junto! Valeu e tchau!